E tu saiu lá da Polícia Civil do Espírito Santo e veio para a PMDF, né? Bem atípico, né? Essa decisão, como é que foi, assim, o que que tu passou? Foi mais questão realmente de localização? Como é que foi? Tá, é... a PMDF aqui, ela me chamou no CFP8, no CFP passado, né? E aí, quando ela me chamou, eu tinha acabado de finalizar ali o curso de formação da Polícia Civil do Espírito Santo, né? Eu decidi para lá, foi o primeiro concurso que me chamou, né? Eu ainda estava estudando, estava ali fazendo o curso de formação da APCES e ainda estudando ali para a PCDF, né? E aí, quando a PMDF me chamou, eu falei, ah, não vou assumir, já fiz um curso de formação aqui, vou ficar no Espírito Santo e me dedicando à prova da PCDF, que o meu objetivo era voltar para Brasília para assumir esse concurso, né? E aí, pedi final de fila do CFP8 e acabei ficando mesmo na APCES, acabei me mudando, né? Fiz curso de formação, voltei para cá, esperei nomeação, aí, quando fui nomeada, acabei entregando o apartamento e tudo, fui realmente morar lá, né? Ainda teve dois meses de curso de formação online, por causa do restinho da pandemia que a gente ainda estava tendo, e aí, no total, foram cinco meses. Nos últimos três meses, eu realmente me mudei e, a partir daí, comecei a trabalhar lá. E eu pedi final de fila da PM e não estava pensando em assumir o próximo CFP, assim, que a gente fica, a gente não sabe o que vai ser da nossa vida, né? Falar, não vou dar desistência, né? Assim, não vou simplesmente não comparecer. Vou pedir final de fila, não sei o que pode acontecer na minha vida, né? Foi o concurso que eu também estudei tanto, né? Ralei tanto, isso fica meio assim, né? Aí, trabalhando lá, passei mais ou menos um ano e eu estava vindo muito para Brasília, ver minha família e tal, e eu estava lá praticamente só trabalhando, sabe? E o que acontece? Eu acabei conhecendo o Rafael também, à distância, que é quem eu namoro hoje, e comecei a vir com mais frequência. E eu estava planejando a minha vida aqui, né? Até para eu assumir o meu objetivo final, que era a PCDF. E aí, calhou da PMDF, né? Rumores, vai convocar o CFP9, vai convocar o CFP9. E eu comecei a me ligar ali, quando eu vi os rumores ali, eu já tinha parado de acompanhar, né? Aí, eu... Caramba, ainda tenho a PM, né? Assim, seria uma oportunidade para eu voltar para Brasília e uma oportunidade de eu conhecer outra carreira, né? O outro lado da polícia ali, a rua em si, né? A polícia ostensiva, né? Conversei com várias pessoas, procurei policiais militares para conversar, policiais civis, amigos, parentes, né? Mães. E coloquei tudo na balança e decidi me antecipar, né? Vim para Brasília, porque estava pesando muito, né? Eu sei que é muito atípico um policial civil ir para o lado ostensivo, né? Para o lado da rua mesmo, a polícia militar. Muita gente tem muita dúvida e acha que é só por causa do salário. Não, não é. Porque é mais ou menos a mesma coisa. Ganha um pouquinho mais na PMDF, mas é mais ou menos a mesma coisa. Lá também tem a progressão de carreira, enfim. Então, não foi o salário, né? O que muitos pensam. A gente pesa muitas coisas na balança quando decide mudar para outro estado. Você sabe, né, Carol? Você experimentou isso. Você sabe mais ou menos como é ficar longe, né? De casa, assim, da família. E eu fui sozinha, né? Eu não tinha ninguém. Eu não conhecia ninguém no outro estado, né? Então, eu peguei o meu carrinho, né? Porque eu tinha uma gatinha e fui. E era isso. Como eu não queria fixar a minha vida lá, eu falei, vou voltar. E aí, acabei assumindo a PMDF, mesmo sabendo que eu ia passar um período duro no curso de formação, né? Porque é como eu conversei com policiais militares também, recém-formados. Eu falei, ó, o curso não é fácil, né? É um curso que não tem nada a ver com o curso de formação da Polícia Civil. Realmente não tem. Até porque são atribuições diferentes, são demandas diferentes. É totalmente justificável, né? Então, acabei passando aí quase oito meses no curso de formação. Formei agora no final de janeiro. E tô feliz, não me arrependi. Tô numa carreira policial, né? Que foi, que era o meu objetivo sempre, né? Quando eu comecei a estudar. E é isso. Foi esses foram os motivos que eu resolvi assumir a PMDF. Ah, legal. É sempre bom, né? Quando a gente tem uma carta na manga, né? Eu também fiz um pouco isso na PRF, né? Me chamaram também na PRF. Eu pedi final de fila da PRF. E aí depois, e assim, eu torci, tive uma lesão no CFP da, na NP lá, né? Na PF. E eu pensava, bom, qualquer coisa, eu ainda tenho uma carta na manga, né? É. Então, realmente, isso às vezes, assim, pode salvar. Até fica a dica aí, né? Pro pessoal, às vezes, faz vários concursos, né? Em vez de dar uma desistência, se tiver oportunidade de pedir final de fila, é melhor. Porque a gente planeja a nossa vida de uma forma, ela acaba indo pra outro rumo, acaba tendo uma oportunidade ali, outra aqui. E aí você tendo uma segurança, uma carta na manga, uma coisa que você estudou tanto, né? É bem interessante essa possibilidade de pedir final de fila, né?